Neste vídeo, vamos falar do Cartão de Crédito Mercado Pago. Conheça o Cartão Mercado Pago. É o Cartão de Crédito Visa Internacional, sem anuidade. É um cartão múltiplo, ou seja, pode ser usado na função débito e crédito, porque ele está associado à conta digital Mercado Pago. O Cartão de Crédito é aceito dentro e fora do Mercado Livre. No Mercado Livre, é possível realizar pagamento em até 18 vezes sem juros. Toda compra realizada com o Cartão Mercado Pago gera pontos no programa MeliMais, que é o programa de benefícios do Mercado Livre com o Mercado Pago. Tenha acesso a ofertas exclusivas de cartão virtual, para compras online em sites e aplicativos. Por ser um cartão de crédito Visa, oferece acesso ao VIDE Visa, que é o programa de vantagens da bandeira Visa. Ele é um cartão de crédito fácil de aprovar, pois não precisa um score muito alto para sua aprovação. Toda a movimentação do Cartão de Crédito pode ser acompanhada pelo aplicativo Mercado Pago, como saldo, histórico de faturas, informações de limite, alterar a data de vencimento, realizar o pagamento do cartão de crédito, parcelar a fatura, gerar cartões virtuais, solicitar cartão de crédito e cartão de débito, alterar a senha e muito mais. O aplicativo Mercado Pago está disponível para o sistema Android e iOS. Como solicitar o Cartão de Crédito Mercado Pago? Para solicitá-lo, é necessário ter uma conta digital Mercado Pago ativa. O cartão pode ser solicitado de duas maneiras. No site www.mercadopago.com.br Barra cartão Vá até a opção Peça seu cartão de crédito Informe o seu e-mail, telefone ou usuário e os outros dados conforme forem solicitados. Também é possível solicitá-lo pelo aplicativo Mercado Pago. Ir para meu cartão E em Peça seu cartão físico Aguarde a análise de crédito Cuja resposta virá via e-mail e notificação no aplicativo Geralmente a resposta é dada em até 7 dias úteis Caso precise falar com o Mercado Pago Ligue para 0800-637-7246 Ou pelo WhatsApp 119-8803-2872 Ou no site www.mercadopago.com.br Barra ajuda Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like Se ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo nos comentários Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos E se ainda não se inscreveu no canal Se inscreva Para mais dicas e informações Sobre cartão de crédito e conta corrente Obrigado por ter assistido esse vídeo E até o próximo! E até o próximo!